Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Espero que vocês sejam bem. Hoje eu irei falar sobre demandas do grupo terapêutico. Se você não sabe, nem tem ideia do assunto, eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Mas antes de tudo... Assista até o final, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui embaixo tem os meus serviços como psicólogo, assessoria acadêmica para quem quer fazer o trabalho de conclusão de curso e me ajudar na minha campanha de estudo no exterior. Está tudo na descrição. Pessoal, eu falei sobre grupo terapêutico, as ações do grupo terapêutico e eu vou falar para vocês quais são as demandas do grupo terapêutico. E aí você vai ter uma noção do funcionamento desse grupo, das ações, entendeu? Você vai entender tudo direitinho aqui, mas você precisa entender que o grupo terapêutico tem esse fator da atenção básica, esse fator também das ações que tem um papel social dentro da sociedade. Esse é o maior bem também, é o objetivo do grupo terapêutico, é fazer esse trabalho articulado, o que vai também possibilitar o entendimento de quais seriam as demandas e qual o objetivo do grupo terapêutico ali naquele espaço. As demandas, elas vão surgir a partir de qual seria a proposta daquela instituição. vamos lembrar que existem residências terapêuticas, é formado esses grupos terapêuticos, as atividades serão elaboradas, as questões que serão trabalhadas, a equipe multidisciplinar que trabalhará de acordo com perfis pacientes naquele espaço, naquela residência ali terapêutica. Então, quando você olha a questão desse espaço, dessa residência terapêutica, onde ocorrem questões, onde ocorrem atividades, você precisa pensar, por exemplo, que ali existe um grupo específico, ali existe um grupo que precisa de uma certa atenção na questão do fator, seja ela uma doença, alguma demanda específica de vício ou qualquer outra coisa do aspecto psicossocial, socioeconômico. As demandas serão escolhidas a partir desse objetivo. Por exemplo, se a residência trabalha com a proposta de saúde mental e aí tem uma proposta também de trabalho humanizado e ali tem um trabalho também de um perfil educativo e também da área de saúde, ali provavelmente vai ter pessoas que ali comportam condições que, por exemplo, vai desde vícios a álcool ou drogas, Alzheimer. Então, as demandas, ela vai partir desse ponto de vista. A adesão ao serviço de saúde, ele irá ser a partir desses perfis. Então, as pessoas irão ser recebidas, ali fará um cadastro dentro daquela instituição e ali colocará os seus dados, as informações, dados hospitalais, clínicos, se frequentou ou não, algum espaço, alguma residência terapêutica ou não. Ali vai estar constando também toda a informação da vida pessoal do paciente. Será elaborada a questão da demanda. A demanda estará ali, por exemplo, é vício em drogas ou é vício em álcool, ordem neurológica. Então, esses serão os perfis possíveis daquela demanda naquela instituição, na residência terapêutica. Até as atividades serão elaboradas de acordo com o perfil de cada paciente ali. Sendo que cada um ali, ele vai partilhar de conhecimentos, de também de história. Essa troca aí vai facilitando o processo de engajamento dentro do grupo terapêutico ali e, consequentemente, também o tratamento. Se vocês gostaram, eu vou pedir que você deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui estão os meus serviços na descrição. Tem minha capacidade de estudo no sério também que você pode ajudar. Aqui embaixo, você pode me procurar caso você queira fazer algum contato para você fazer um trabalho como esse. Está tudo aqui na descrição. Principalmente para você que já viajou e está do outro lado do país. Se você que não está mais aqui no Brasil e está em outro lugar, você pode também ter esse atendimento personalizado online. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui!